E aí galera, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio aqui de Naruto Ultimate Ninja Blazing Lembrando que vocês curtiram aí os vídeos que eu trouxe, os três vídeos que eu trouxe né E aí eu fiz esse layoutzinho aqui, muito maneiro, então por favor, se vocês querem ajudar essa série aí E ajudar o trampo que eu tive de fazer esse layout aqui, por favor deixem aquele like aí Se puderem divulgar aí pra um amigo de vocês que curte Naruto, por favor façam isso, beleza? Então bora lá, vamos fazer a nossa primeira coisinha aqui, vamos pegar os presentinhos aqui, vamos ver que tem Temos três presentinhos aqui, vamos pegar tudo aqui E beleza, estamos pegando as paradas aqui, agora sem mais delongas, vamos logo pra história aqui E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também é que assim que vocês terminam de fazer uma versão da história Vocês podem mudar pro hard aqui também, vocês podem vir pra cá, se vocês clicam aqui vocês conseguem fazer a missão no hard Só que tem uma coisa, vocês tem que terminar o stage todo se não me engano Quando vocês conseguem três estrelinhas aqui, vocês conseguem todos os achievements Provavelmente pra vocês conseguirem essas cinco ninja pearls aqui É pra vocês completarem todas essas missões aqui Então vamos fazer aqui um segredo revelado, vamos fazer essa missão aqui, vamos botar em solo E vamos ver qual é Depois a gente pode ver como que faz essas missões em grupo né Caraca, tem uma Conan aqui cara, ela é coreana se não me engano Vamos botar ela aqui no nosso time Beleza, estamos aí com o nosso time fechado, vou tentar mostrar pra vocês aí os novos personagens Ou pelo menos um deles né Estamos com o Naruto e o Minato aí no time E vamos tentar testar eles durante o gameplay aí, a historinha né E aí o Iruka fala Eu achei você Aí o Naruto ri né E fala Ah, você já me encontrou Mas eu aprendi só um jutsu por enquanto Aí o Iruka falou Você tava praticando um jutsu aqui? Você fez tudo isso? Aí o Naruto falou Ei, eu vou te mostrar um jutsu muito legal Se eu fizer isso do jeito certo você pode me passar no exame? Ah, se eu te mostrar um jutsu que eu fiz desse pergaminho Eu posso ser graduado certo? Aí o Iruka fala Quem te deu essa ideia? Aí o Naruto falou O Mizuki sensei Mizuki? Aí o Mizuki fala Bom trabalho encontrando esse lugar Chegou, chegou aí ó Machucou ali o Iruka Aí o Iruka fala Ah, então é isso Então é isso que você Que está acontecendo aqui Aí o Iruka fala Me dê o pergaminho, Naruto Ei, o que está acontecendo aqui? Naruto Não entregue o pergaminho Independente do que acontecer É muito perigoso Que esse pergaminho É... Os ninjutsus que tem dentro desse pergaminho Ih, rapaz Agora vai começar a porrada Para quem não sabe É aí que o Naruto aprende o Kagebunshin, né? Os clones das sombras, né? Kagebunshin é só para quem viu o Naruto em japonês, né? Então beleza Estamos com a Kona ali no grupo Eu vou fazer o seguinte aqui Já vou mostrar para vocês Olha só, tem um de cada um Vamos mandar aqui para o nosso Naruto E vamos ver O nosso Naruto ele é verde, né? Então ele vai ter vantagem contra algum desses Mas talvez ele derrote todo mundo Se tudo der certo Vai Vai Naruto Derrota todo mundo Boa, cara Derrotou todo mundo em um ataque só Ótimo Perfeito Vamos para a próxima aqui Quem vai bater agora é o Sasuke Só que não Vai ser o Minato Vamos botar o Minato aqui Vamos botar para ele bater nesses dois aqui, ó Boa, Minato Minato derrotou os dois Ih, rapaz Esse aqui, ó O que tem vantagem contra o quê? Nesse aqui Enfim Não sei Só sei que eu vou usar a habilidade da Kona Nessa pessoa aqui Porque ela é amarela E ela vai atacar primeiro Então vamos ver qual que vai ser a habilidade da Kona Shikigami Dance Ô louco, mano 4 mil de dano E a gente ainda conseguiu o pergaminhozinho ali Bom, vamos bater nesses dois aqui E ficar dentro da range ali do Minato, né? Do papai Beleza, derrotamos facilmente O Mizuki deve estar daqui a pouco aí, né? Incoming Boss E apareceu o Mitsuki, ele Mitsuki não, né? O Mizuki Mizuki fala Iruka Você está com medo do que pode acontecer Como é que é? É Só tem medo do que vai acontecer O que você está falando, Mizuki? Dessa vez você sabe É hora de saber a verdade Pare, seu idiota 12 anos atrás Depois de um incidente É Eles criaram uma regra no vilarejo Uma regra que é Que tem o dever de Manter segredo De você, Naruto Aí o Naruto fala Só eu? Que tipo de regra é essa? Aí o Iruka Pare, Mizuki A que a gente nunca pode falar pra você É que na verdade você é Um demônio raposa Ah, Naruto Ah Você é A nove A Kyuubi, né? A raposa de nove caudas O espírito que destruiu o vilarejo Ah, Naruto Pistolou Não Ninguém vai Nunca vai aceitar você Eita Nós Aí vai Voltou pra luta já Bom, vamos tentar fazer a técnica aqui do Do nosso Querido Minato aqui Pô, eu estou com medo de matar ele Num ataque só, cara Vamos acertar esse cara aqui de trás Olha lá Minato fez aquele combo maneiro O Mizuki bateu em todo mundo E agora a gente não tem mais técnica Mas vamos bater nele aqui com todo mundo Vai ser espancado o Mizuki Tadinho E beleza, agora Agora ele vai ter que Vai ter que arcar com as consequências, né, velho Depois de juntar tanta gente assim pra bater nele Deve ter ficado até chateado, cara Aí, ó Agora morra, Naruto Uaaaa Naruto, agache-se Aí, ó Aí o Iruka protege o Naruto, né Isso aqui é pra quem? O primeiro episódio de Naruto é isso, né, cara Porque nós somos os mesmos Desde que meus pais morreram Eu nunca Tive ninguém pra Ficar comigo ou me aceitar Eu estava solitário Então eu ficava Zoando na aula O tempo inteiro Eu queria atenção Então eu acabei causando alguns problemas Mas isso realmente machuca E eu E você Deve ter sentido Da mesma forma, Naruto É Você deve ter se sentido Tão sozinho E deve ter Sentido em tanta dor Aí o Iruka grita Naruto Porque o Naruto vazou Aí tudo que eu queria Era o pergaminho Eu posso cuidar de você depois Não 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 Na minha frente Ih, rapaz Será que a gente não vai derrotar o Mizuki nessa? Aí sim, mano Aí, rapaz Aí, a gente conseguiu Vários Vários Negocinhos aqui Conseguimos 100% Três estrelinhas, né E galera Acho que tá bom por hoje Deu um tempo bonzinho até E a gente conseguiu até um 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 reward Aqui Vamos ver, ó É um chuninzinho Dá pra gente vender ele depois E depois eu vou Vamos clicar em Mission Complete Aqui pra gente completar a missão A gente pode chamar ela pra frente Request Mas estou esperando os requests de vocês Então me mandem aí Já Já botei aí pra vocês No vídeo passado Qual que era o meu ID Então é só vocês botarem o meu ID, beleza? Mas então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E divulga pra seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e falou